Salve, salve! Família, aperte a start! Voltamos com o Super Smash Bros. Ultimate! Modo Aventura, galera! Ultimate! E aqui a gente vai enfrentar o nosso primeiro desafio. Que é uma luta de Yoshi. Isso aqui tem quatro Yoshi pra gente bater, galera. Yoshi de Han. E a gente tá aqui no Modo Aventura. É, tá muito difícil. Eu peguei o Kirby aqui. Porque é o único que consegue dar conta. Todos os ultradores são fáceis de lançar. Prontos? Aí vamos nós. Um Kirby contra quatro Yoshi. Um Kirby, quatro Yoshi. Tem mais Yoshi aqui do que no jogo do Kirby mesmo. Eu acho que eu escondi ele. Agora só dois. Ovo. Opa! Coitado! Coitado, Kirby. Dois Yoshi's. Achei esse jogo. Tem jogo novo. Vitória! Tem jogo novo de Yoshi, hein? Tem jogo novo de Yoshi. O Yoshi's Crafted World. Jogaço, gente. A gente não vê agora. Aliás, a gente precisa também terminar o Yoshi's Woolly World. Tão falando que sai... Quer dizer, tão achando que sai no Yoshi's Woolly World. Dreambert. Quem que é esse cara? O chão induz ao sono. Que coisa estranha, gente. É, deixa eu trocar aqui. Trocar o lutador. Vou pegar o Mario. O Mario. O Mario. Vou trocar aqui os Spirits. Pronto. Mas vamos nós. Vamos. Muito interessante. Bom, eu não vou pisar no chão. Deve ser isso, né? Lá vai, gente. Guerra de Moins. É Mario contra Luigi. Luigi com roupa de Mario. Luigi de vermelho, gente. É. O chão que induz ao sono. Mas parece que pro Luigi não tem problema nenhum. É a roupa... O foguinho do Mario. É a roupa de foguinho do Mario. Luigi tá usando, né? Cai, Luigi. Pronto. Tchau. Fica aí no chão, tá? Obrigado. Soltamos aqui o Dreambert. Aqui parecem muitos personagens nessa parte de Spirits aqui. Porque você abre pra caramba. O Talud me falou outro dia. Eu até perdi a conta. Aqui já tá liberada essa parte do caminho. Aí eu posso decidir se eu vou... Alunçar. Pra cá. O que ele tá fazendo? Quebrou a ponte? Olha que sem vergonha. Agora eu não posso mais vir pra cá. Tá. Olha, só de sacanagem, hein? Só de sacanagem ele foi lá e quebrou a ponte. Então eu vou lutar com o Nick. Ó, esse aqui é o Capitão Falcon. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui. O que é bom pra lutar. O Capitão Falcon não é fácil lutar, não. Vai continuar com o Mario. Vou, vou continuar com o Mario. Ok. Lá vai, galera. Bora. Muito cuidado. Poxa, deve ser derrubado, hein? Não adiantou nada. Ai! O que é bom pra lutar? O que é isso? O que é isso? Ele é um excelente personagem Quase com uma espadada nele Olha uma estrela Uma estrela É esse aí Kirby A estrela caiu Uma estrela cadente Acaba com a raça dele Kirby Tem Ai Uma martelada na hora certa Nick veio Beleza, subiu aqui de nível Vamos embora Difícil aqui viu Abri Acho que eu tenho que Um marinho Deixa eu ver com o que Que eu vou botar aqui Eu vou pegar o Capitão Falcon mesmo Tá, o time da Zelda É o time da Zelda A gente vai abrir mais lutadores aqui gente Será que não vai aparecer nenhum Meu time aqui Precisado A Zelda Não pode cair no chão Lá vai galera O Capitão Falcon Contra os dois Zeldas Vai Falcon O Falcon sentando a madeira na Zelda E no Zelda Aí o chão aqui induz ao som A Zelda voou Só sobrou Zelda Vem Zelda Vou te acertar Toma Zelda Volta não Link Vem cá Zelda Olha o Zelda caindo Voltou Volta pra apanhar mais Vem cá Agora estamos jogando fogo Opa Melhor sair daqui O Zelda está nervoso Ficou bravo Ai dormiu Dormiu de novo Ai meu Deus Acorda 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 caramba Todo mundo dormindo Todo mundo não Só você mesmo Ai caramba Tá matando o lado errado Cuidado aqui com o Zelda Se matou Que beleza Obrigado Estranquei a Marte Nossa como esses Zeldas são difíceis hein O casal Zelda Pois é Próximo Inclin Inclin Tem um monte de coisa aqui Agora eu vou abrir Outra parte aqui É o Slowpoke O Slowpoke Que legal Hum Da hora Todos os voltadores tem velocidade reduzida Leve o quadro Esquerda e esquerda vão Repentinamente Se reverter Olha só gente Isso aqui é pra confundir mesmo Ó Troquei aqui Vamos ver Vamos ver Lá vai galera Bora Essa é uma fase extremamente lenta Tem que ter muita paciência aqui Mas muita paciência Ó o Luigi Soltou um Mas você fala Nossa mas tá de brincadeira Não é possível que ele seja lento assim Ele é Olha ele jogou um cano Opa Acertou bem Se encaixou bem hein Esse aqui encaixou com gosto Deixa ele ver Deixa ele ver Olha como tá super lento Se não Foi Não conseguiu subir Slowpoke Não vai ter nenhum personagem adormecido Eu queria saber se tem algum personagem Não é possível A gente não abriu ninguém O que que ele vai abrir aqui ó Aqui no meolo A localização do Slowpoke Agora está aberta Olha É nesse dojo aqui Deixa eu ver Alguma coisa aqui Não Aqui é só um lugar pra treinar O Tôjo O Tôjo é um daqueles ginásios menores que a gente enfrentou Tingo E aqui Desse lado aqui Deixa eu ver Panther Caroço Humm Esse aqui se mexe muito rápido gente Deixa eu ver se eu vou conseguir enfrentar Tá Não vai ter nenhum adormecido Não vai ter nenhum adormecido Não vai ter nenhum adormecido Pelo jeito Wolf Lá vai gente Ô caramba A hora que eu ia dar meu super soco Deixa muito rápido aqui ó É Pode facilitar Pronto Ae Quase Ai Eu achei que tinha ainda hein Agora foi Pronto Tchau Wolf Panther Caroço Não vai abrir ninguém Acho que não A gente vai ter que fazer mais uma encerrada É Porque assim não dá Não tem nenhum jogador adormecido Não É Pô A gente tá sendo Lutador pra escolher Ó aqui tem ó Ah Esse daqui a gente vai ter que Nossa tem muito mapa aqui Meu Deus Tem muito mapa Gente do céu Ó aqui vai ter dois Vai ter que ter a Danina Bicho ela tem a Palutena De ajuda aqui Aqui vai ser difícil ó Ó Inimigo tem de evitar conflito O inimigo cura com o passar do tempo Ah bacana Bacana Ou seja você não pode ficar É Vou ter que partir pra cima Com tudo Pode ser lento É Talvez o Falcon decrofter Espero sim Se não tô lascado Quero ver quem fica adormecido ali Ai 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 Lá vai Vermelho Vamo lá Daí Vou te eliminar Quem eu puder Sai daí Nossa Tá chato Batei nele Vou eliminar logo Senão ele não para muito Tchau Quase Cuidado hein Muito horrível Quase Ai morre Ai morre Tchau Ai morre Agora foi você Ela foge do combate Vai Ai vamos Tem quem é que tá adormecido lá hein Tô curioso também Tá logo Pronto, resolvido Nina Veio, veio, veio Oito recompensas, agora eu quero saber Quem é o personagem secreto Que tá escondido aqui O Fox, a gente já tem também o Fox É não, a gente já liberou todos lá no É aqui, aqui que tá a diferença Eu não posso usar nenhum aqui quase Deixa eu fechar aqui Tá fechei, bora Tem que pegar o Fox Vença a batalha pra acordar o lutador Ok, lá vai galera Acordar o Fox Você quer apanhar pra acordar Tá com uma Doando comedor de lavagem Pronto, resolvido Com duas bem dadas Ele já é nosso Acordou É, bom dia Do Capitão Falcon Viu que beleza? Acordou Tá acordado Tá super acordado Pronto, agora ele vem pra cá A gente já liberou aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Estamos abrindo nosso mapa aqui Tiramos uma das travinhas ali Que beleza Aí abre mais um caminho Tem muita coisa pra enfrentar ainda Um mapa completo Na verdade Tem muito chão Mas vocês vem com a gente Exato E aí, tão gostando? A gente espera que sim Se você tiver gostando Precisa deixar aquela super curtidinha Comente E inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo E adicione os favoritos Deixando um super abraço pra vocês Até o próximo vídeo De Super Smash Bros Ultimate Galera É isso aí gente Tchau Tchau